A prova de terceiro trimestre de vocês tinha na questão 7 alguns dados a respeito desse nosso monolito do Kubrick. Ela falava que esse monolito tem umas medidas de 1 por 3 por 9. Também falava que, coincidentemente, uma tela de cinema também tem uma medida de uma proporção de 3 por 9, mas claro que a tela de cinema aparece na horizontal enquanto que o monolito aparecia no filme na vertical. Por que essa semelhança? O Kubrick escolheu essas proporções deliberadamente para fazer mesmo uma relação entre esse monolito e uma tela de cinema. Quem lembra, no começo do filme, tem aí uns 3 ou 4 minutos em que a tela fica totalmente preta e começa a rolar a música do filme. A música diz para você que o filme já está passando, já está andando, mas a tela preta fica lá propositalmente na sua frente. Se você pensar fora da história contada no filme, se você pensar no fato que você está sentado numa sala de cinema de frente para esse retângulo de 3 por 9, você vai perceber que é uma cena muito parecida com o que acontece dentro do filme quando os personagens ficam diante dessa tela de 3 por 9. E o que acontece com todo mundo que entra em contato com esse monolito? No filme, todos os homens que entram em contato com esse monolito evoluem de alguma forma. O Kubrick espera que você, entrando em contato com esse monolito, também possa evoluir de alguma forma. Tem mais algumas coisas que eu queria falar, usando esse vídeo até para aproveitar. Há algumas coisas que têm a ver com edição de vídeo que eu queria que a gente prestasse atenção a partir desse bimestre nos nossos próximos vídeos, tá bom? Mas para isso, eu vou usar a minha outra tela aqui. Então... Essa tela daqui não existe. Eu não comprei um monolito maior do que eu só para gravar esse vídeo para vocês, né? Essa tela daqui foi feita em um programa de edição, usando um vídeo que eu gravei em casa depois daquele primeiro vídeo. É muito fácil fazer isso nos programas de edição de vocês. É fácil vocês criarem um retângulo preto para chamar de monolito, por exemplo, ou botar um vídeo dentro do outro, que nem eu fiz agora, um vídeo dentro do vídeo. Em arte tem muito pouca coisa que a gente considera errado, errado mesmo. Mas tem algumas coisas que a gente considera não justificadas. E aí é que a coisa começa a ficar meio complicada. No semestre passado, por exemplo, algumas das equipes de vídeo gravaram os vídeos usando o celular, que nem eu estou gravando esse daqui. O resultado é isso. É uma imagem na vertical, porque alguns de vocês esqueciam de girar o celular na hora de gravar. E, consequentemente, quando esse vídeo ia parar no YouTube, ou no Vimeo, ou em algum desses sites, vocês acabavam deixando boa parte da tela preta, sem motivo algum. É. Isso mostrava que vocês estavam preocupados no que falar, mas não em como falar. Ou seja, vocês estavam pensando, prestando atenção na história que vocês estavam contando com o vídeo, mas não no vídeo em si. A gente queria que, agora nesse semestre, vocês começassem a pensar, desde o roteiro, nesses elementos que estão desse lado aí da tela. Ou seja, no próprio formato da tela onde esse vídeo vai ser projetado, nos recursos que os sites onde eles vão ser carregados oferecem, na própria sala de aula onde os seus espectadores vão estar assistindo o vídeo. Pensem até em qual dos professores é o professor de vocês, se sou eu ou se é a Paula. Tudo isso vai entrar como um elemento, um possível elemento, para vocês usarem no vídeo de vocês. E vale a pena vocês prestarem atenção nisso, e fazerem o pessoal que assiste vocês prestarem atenção nisso também. Então, sejam criativos, sejam inesperados. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todo mundo.